Esse poema, ele fala de quem sofre de excesso. Tá, isso pra você, eu arrumo. Sofre de excesso. Isso é pra quem sofre de excesso. Nós, mulheres caprichadas. Linda! Linda, mas a gente é rio. É, ó, então é o seguinte. Então, meninas, que o começo é meio lenta pra rio. Terceiro. Rios, quando ainda são rios, conservam a vegetação nas margens. Córregos são águas geralmente claras, que correm rasas entre as pedras. Algumas vezes, árvores chegam a cobrir um rio por inteiro. Suas copas vão tecendo um véu verde sobre as águas, em geral, muito limpas que correm. As margens de um rio são plantas de terra molhada, terra e água em convivência pacífica, que não é lama, é terra e água em sua diferença. O leito, se sabe o leito daquele fluxo líquido inserido no chão. Eu poderia estourar depois do fim. Corre um rio de minha boca, corre um rio de minhas mãos, os meus olhos correm um rio. Na verdade, eu sofro de excessos, que me dão certo vocabulário, como derramar, escorrer, atravessar. Eu tenho a impressão que tudo vaza e sobra. Eu tenho dificuldade em caber. Para caber, mais derramo. Por nada derramo sem motivo. Vou acalmar meu excesso, pensei. Administrando doses diárias de barcos, ancorados ao sol, rodeado por pequenos pássaros em busca de restos de peixe, a água se lançando sobre as pedras e um vento que parece vivo, como se tivesse a intenção de, às vezes, fazer a graça em minha pele. Meu rosto tem muita sintaxia por ventos, reconhece certos humores próprios a ventos. Eu gosto de coisas que se rodem. Por isso, aprecio rios, e não sou tanto assim apegada a maio de águas. Se bem que tenho enorme ternura por bois, fincados no passo, como palavras no papel, palavras são estacas fincadas ao chão, pedras onde pise, nessa imensa correnteza que atravessa. Uhul! Uhul! Uhul!